Vamos para o seu destaque, Lúcio. Bom, meu destaque aqui é para falar de uma polêmica aí que ela pegou, teve, foi destaque na semana passada aí sobre esse jatinho, a compra de um jatinho aí pelo governo do Estado, um protocolo de intenções lá com o Poder Judiciário para usar um dinheiro que foi recuperado de delações premiadas, daqueles ladrões que assaltavam os cofres públicos e agora o seguinte, agora o Ministério Público quer ter acesso aos detalhes desse protocolo de intenções. O pedido foi feito pela promotoria do patrimônio público e ocorreu após a instauração de uma notícia de fato decorrente de uma denúncia ao Ministério Público. E aí, só para relembrar o caso aqui, esse jatinho é uma aeronave Cessna, modelo Citation Bravo, semi-nova, comprada no início do mês passado após um protocolo de intenções firmado entre o governo do Estado e o Tribunal de Justiça. Agora, chama atenção aqui também o seguinte fato, o governo estadual iria utilizar esse jatinho, o Poder Judiciário, quando fez esse protocolo de intenções, também colocou lá que iria utilizar o jatinho e me parece também, tem a informação aqui, de que o Ministério Público também poderia utilizar esse jatinho. Então, o que foi repassado aí dessas delações premiadas foi algo superior aí a 7 milhões e 500 mil reais. E aí teve a decisão lá do Conselho Nacional de Justiça, onde a corregedora do CNJ afirmou que os valores recuperados através de multas e de restituição devem ser enviados diretamente aos cofres públicos e não cabendo ao Poder Judiciário condicionar a entrega ou a destinação ou dar valores ou destinação diversa. Foi o que disse a ministra lá do Conselho Nacional de Justiça, a Maria Tereza de Assis Moura. E ainda o seguinte, ela classificou como Bravo um puxão de orelhas público no Poder Judiciário de Mato Grosso, especificamente no Tribunal de Justiça, porque a Maria Tereza de Assis Moura classificou como grave o fato do Tribunal de Justiça, atenção, do Tribunal de Justiça e do Ministério Público poderem se beneficiar da compra do jatinho de luxo que seria usado pelo governo do Estado e demais poderes. Então, quer dizer o seguinte, olha, você vai ter o dinheiro para comprar o jatinho, nós vamos liberar os recursos lá das delações premiadas, só que o seguinte, nós também queremos usar. Nós queremos também usar o jatinho, né? É o que está aqui na reportagem aqui do Gazeta Digital, a reportagem aqui é do Daniel Petengil, né? Dizendo o seguinte, ó, o governo do Estado compra e aí o Poder Judiciário e o Ministério Público também vão poder utilizar esse jatinho. Na reportagem aqui tem também a palavra do governo estadual afirmando que a compra do avião traria economicidade aos cofres públicos com a previsão de uma economia no custo de horas voadas de 40% ao se comparar com o transporte realizado por empresas particulares de táxi aéreo. Mas essa aqui não é a questão que está sendo discutida, né? A questão aqui é esse protocolo de intenções que foi assim, é detonado, detonado pela ministra lá, pela corrigedora do Conselho Nacional de Justiça, a Maria Tereza de Assis Moura. Olha, vocês não podem fazer isso, vocês não podem dispor desses recursos recuperados da corrupção, das relações premiadas, em benefício próprio. E aí ela colocou na decisão dela, em nome do bom senso e da moralidade. Então, essa daí é a questão, né? Sobre esse jatinho, né? E agora é a promotoria do patrimônio público que pede explicações para quem? Para o Ministério Público. É isso, né? Para o Ministério Público, para o Poder Judiciário, para o Governo do Estado, mas também para o Ministério Público. O pedido feito pela promotoria do patrimônio público ocorre após a instauração de uma notícia, de fato, decorrente de uma denúncia ao Ministério Público. Ou seja, o Ministério Público que iria utilizar essa aeronave, agora vai ter que dar explicações ao Ministério Público o porquê que iria fazer isso. Que coisa, hein? E aí é o seguinte, podia fazer também essa pergunta lá ao Poder Judiciário, né? É isso, que também iria utilizar o jatinho, né? Mas é um absurdo, né? É um absurdo. Tomar uma decisão como essa, bem que a ministra aqui falou, né? A ministra lá do Conselho Nacional de Justiça, olha, vocês podiam ter um pouco mais de bom senso e olhar para a moralidade. É irrefutável, né? A posição dela é muito bem alicerçada, em dois pilares muito fortes, que é a questão da moralidade e do bom senso, sob o ponto de vista de sabedoria e proporcionalidade na sua decisão. Então, é muito difícil refutar isso. Tem mais uma ação na Justiça, né? Uma ação na Justiça que foi de autoria do deputado Lúdio Cabral, né? O juiz Bruno de Oliveira Marques, da Vale Especializada da Ação Cível Público de Cuiabá, deu um prazo de 72 horas para que Mato Grosso se manifeste sobre pedido liminar que tenta suspender a compra do jatinho, né? Aí o governo já disse o seguinte, que de repente ele não precisa nem desse dinheiro para comprar o jatinho, para servir o poder executivo. Essa é uma outra questão. Essa é uma outra questão. Agora, o que o Poder Judiciário tem que colocar lá assim, pregado lá na parede, num lembrete, olha, nós não podemos decidir em benefício próprio. Ponto. Não precisa nem desenhar, não é? Mas não é momento para isso também, né? Para a compra de avião. Acho que nós deixamos claro aqui, isso já no programa, que existem outras prioridades, que o governo deveria tentar para, né? Então, enfim, é uma oportunidade para rever exatamente esta ação, que a minha ver foi completamente inoportuna. inoportuna.